Comprar nessa loja é bom demais. A Plenitude tem sofás da pronta entrega em 48 horas. Eles já estão parando o caminhão aí na sua casa com preço de fábrica. É loucura, né César? É loucura. E pronta entrega, 48 horas na sua casa. Olha que beleza, gente. Sofás muito bonito. Esse tem sofás aqui em Camusso Italiano pra você escolher à vontade. Esse é o modelo que tá modernésimo, tá um show, hein? Esse tá saindo quanto? O conjunto 3 e 2 lugares acompanha as 4 almofadinhas. Em Camusso Italiano, 6 pagamentos de 182 reais. Gente, parece uma brincadeira. E se você quiser pagar a vista, a gente dá um excelente desconto. Olha que coisa boa, deixar a casa bonita. Esse daqui eu tô achando ele assim delicioso. Vamos mostrar. Que tecido é esse? Esse aí é jacar. Tá, tá. Com passamanaria, né? Passamanaria, uma flada solta no assento, no encosto. Tá saindo quanto? 6 pagamentos, 164 reais. O conjunto de 3 e 2 lugares. Excelente esse preço. Só quem fabrica com a Plenitude pode garantir tudo isso pra você. E o legal é o seguinte, você compra qualquer conjunto de sofá, e tem vários com preço de arrebentar e ganha de presente um puff. Você vem aqui, já escolhe a cor do puff na hora e leva embora junto com você, tá? Ó que beleza. Qualquer um desses 3 modelos de puff você leva na hora, tem várias cores, leva de brinde pra você. Então não pode nem pensar em perder, gente. Plenitude dando um show. Pensou em estofado, pensou Plenitude. Plenitude, de segunda a sábado, das 10h às 10h, domingo da 1h até às 7h, no Shopping Lar Center Piso Superior. É o shopping do lado do Center Norte. Telefone? 6950 2085. E tem a Avenida Francisco Mataraz, 1393, ao lado do Oeste Plaza. Telefone lá? É 3873 2689. Plenitude. Pensou em estofado, pensou Plenitude. Vem. A Avenida Francisco Mataraz, 1393, ao lado do Oeste Plaza.